E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, eu trago pra vocês as imagens em HD do Giorno Giovanna, que foram divulgadas para o Jump Force, a manutenção do modo de cartas do Dragon Ball Z Kakaroto, a Bandai finalmente se posicionou quanto a isso, que era um problema que alguns jogadores estavam enfrentando, uma tela de carregamento nova no Xenoverse 2 e eventos de jogos orientais, o primeiro envolvendo Final Fantasy VII Remake Intergrade e o segundo Samurai Warrior 5. Então vamos lá, indo por parte. Primeiro sobre Jump Force, as imagens do Giorno Giovanna trazem mais detalhes de como que o personagem jogável será, lembrando que ele é o último do Season Pass 2, ele deve sair lá no início de abril, julgando a divulgação da eShop, e essas imagens tem uma qualidade melhor, o que mostra certos refinamentos que não estavam claros na scan japonesa, porque é um personagem que foi vazado, então a gente já tinha uma prévia de como que seria ele, de um moveset praticamente completo, mas eles mexeram um pouquinho na parte da paleta de cor do personagem e na própria reluzência do modelo, principalmente na stand dele, que é o Gold Experience Requiem, que seria a segunda variação da stand, então dá pra ver que ela é mais brilhosa como um todo. Um outro detalhe que até passou abatido no vídeo anterior é que o traje do Giorno vai ser o do mangá e não o do anime, que seria aquele traje rosa. Eu vi até algumas pessoas pedindo o traje do anime em si, mas, pelo visto, esse jogo é todo baseado na revista Shonen Jump, porque ele é um crossover comemorativo do aniversário dessa revista, então talvez eles não consigam licenciar por dentro do anime, o que até justifica, por exemplo, Dragon Quest aqui, que não é uma licença que a Bandai tem direito, quem tem o direito é Square Enix, mas o Dai tá disponível como personagem jogável, então infelizmente, pra quem queria algo mais nessa pegada, eles nem tem como colocar mesmo que fosse em um traje alternativo, então a gente tem uma fidelidade maior em cima da obra original mesmo. E quanto ao rosto dele, assim como no Dio e no Jotaro, eles colocaram aqueles tracejados em preto, que dá o ar mais caricato em cima do personagem e faz com que o rosto não fique tão uniforme, então, no geral, fica legal ali como detalhamento, até porque os personagens de Jojo, dentro de todas as obras que ele participa, não é um traço comum, é um traço realmente muito característico do autor. Mas continuando, sobre Kakaroto, no início da semana, no dia 9 de março, eles disponibilizaram o volume 2 do Dragon Ball Card Warriors, com novas cartas para o modo gratuito, que veio depois via atualização. Pra quem não sabe, ele é basicamente um jogo dentro de um jogo, porque o jogo base é um action RPG, e esse aqui é um modo de cartas, propriamente dito mesmo. Só que, quando a atualização saiu, vários jogadores começaram a enfrentar problemas pra logar, e o título teve que entrar numa manutenção. Essa manutenção já estava durando 3 dias, e a Bandai confirmou que hoje, dia 12 de março, o problema foi resolvido. Mas, ainda existe um atraso de comandos dentro do game, ou seja, às vezes você quer sacar uma carta ou fazer qualquer ação, o botão não está se comportando como deveria, então demora alguns segundos para que o jogo possa responder. Também será uma situação que vai ser resolvida, só que a gente não tem, por enquanto, a data precisa pra isso. Foi apenas dito que o quanto antes eles irão resolver. Agora, eu acho complicado que esse modo de cartas fique tanto tempo fora do ar, né, ou apresente instabilidade 3 dias, já um comportamento que foge da normalidade, né, de, por exemplo, ficar algumas horas num dia específico. Agora, seria interessante eles se posicionarem de uma forma mais rápida, mas pelo que eles falaram na nota, é como se esses dias offline fosse uma manutenção prolongada, que eles tiveram que fazer, né, então seria interessante fazer manutenções menores, talvez numa frequência, é, um pouco maior, pra evitar ficar nesse blackout de 3 dias que causa o treinamento por parte do consumidor. Mas dá pra ver que teve problema porque esses delays não é algo normal de uma manutenção, e algo programado. Mas eu espero que eles corrijam o quanto antes, eu entendo o lado da empresa, que às vezes precisa de um tempo maior pra se posicionar de forma interna, pra saber o que eles vão decidir, mas 3 dias eu realmente achei um período grande até demais. Mas prosseguindo com Dragon Balls Novel Versus 2, foi divulgado mais uma tela de carregamento para o jogo, que virá via atualização. Lembrando que a atualização sai na semana que vem, no dia 16 de março. Essa tela traz o Great Saiyaman 1 e 2, né, que seria Gohan e Videl. Ela tá bem bonita visualmente falando, e a ideia é que até o dia do lançamento da atualização, eles fiquem divulgando novas telas de carregamento. Então quem quiser ver essas telas, eu vou deixar na descrição um perfil no Twitter japonês, para que vocês possam acompanhar. No geral, é um trabalho legal, e vale ressaltar também que além das telas de carregamento gratuitas, nós teremos pelo menos uma paga dentro do Legendary Pack, que vai sair no dia 18 de março, que é um conteúdo que de fato você vai precisar pagar, é claro. E agora sobre eventos, nas próximas semanas nós teremos o Play, 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 da PlayStation Japão, que acontece no dia 21 de março, às 8 da manhã, e terá a Final Fantasy VII Remake, e Intergrade, além de Resident Evil 8 Village. Então a gente vai ter mais informações sobre esses jogos, no caso do 7 Remake, eu imagino que eles devem mostrar como que está o gameplay no PlayStation 5, e talvez a parte do episódio da Yulph, que é um conteúdo exclusivo da nova geração. Esse episódio, não sei se vai ter uma duração muito grande, então é possível que simplesmente eles não mostrem nada sobre ele, e foquem de fato na versão de PS5, nas adições da experiência base. Mas de qualquer forma, para quem quer mais informações de Final Fantasy VII, a gente vai ter nesse evento. E também teremos uma live de Samurai Warrior V, o novo Musou da Koei Tecmo, essa que marca a segunda live da empresa, e acontece no dia 24 de março, às 9 horas da manhã. E é uma transmissão que deverá trazer mais detalhes do jogo, e possivelmente gameplays. A anterior trouxe muita informação mesmo, então espero que a nova seja um pouco mais cadenciada, trazendo tantas informações, como a parte do gameplay, pelo menos um estágio ali completo, para a gente ver como é que vai funcionar de fato. Mas no mais, gente, é basicamente isso, esse aqui é um vídeo de definição exata de drops, com muitas notícias rápidas, mas eu acho que são importantes para os jogos mencionados, e obviamente se você não está inscrito na segue, se inscreve, para não perder as futuras informações de jogos de anime, e títulos orientais em geral. Um grande abraço, ficando por aqui, e até a próxima, jovens. Fui! E aí